O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eduardo Croisfeltz, fez a abertura da 10ª Conferência Municipal para debater com o tema Garantia de Direitos, Rede de Atendimento Sócio-Assistencial. Uma das convidadas para falar sobre o tema foi a assistente social Edmeia Corrêa Neto, que ilustrou sua palestra com a apresentação de um vídeo de como chegam as crianças. O evento foi realizado em um salão no Lar da Criança, com a presença de representantes de várias entidades assistenciais, que ainda elegeriam seis representantes da sociedade civil para a composição do Conselho Municipal para o Bienio 2014-2015. Aqui se encontram hoje as pessoas que tomam conta, que trabalham voluntariamente, que trabalham de alguma forma com a criança, com o adolescente, que estão preocupadas com o futuro dessas crianças, que estão fazendo um trabalho muito bonito de tentar encaminhá-las, transformá-las em cidadãs, melhorar o nosso futuro somente através da educação, através de um trabalho efetivo com a criança e o adolescente, que nós vamos ter uma sociedade melhor no futuro. E aqui hoje nós estamos reunindo os representantes dessas entidades. E para falar aos presentes aqui, duas pessoas importantes, pessoas que têm o conhecimento. Sim, a doutora Edmeia é doutora em assistente social, ela trabalha no fórum, e o doutor Flávio Camuto, que é o promotor da infância e da juventude, que estará daqui a pouco trazendo as suas palavras para uma troca de ideias com todos que participam.